Então, eu queria dar uma boa tarde, já agradecer de antemão a professora Valéria, a professora Márcia, por ter dado a honra de ter aceitado o convite aqui para participar da banca de defesa de dissertação de mestrado do Antônio, então declaro oficialmente aberta a defesa pública do aluno Antônio Ferreira Lima Filho, que está defendendo a nossa dissertação intitulada Análise do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, PET Saúde no Brasil, no período de 2008 e 2013. Então, tem como a banca examinadora, então ela é composta por mim, que sou o orientador do Antônio, que sou do programa do mestrado profissional em saúde coletiva, também a professora Ana Valéria Machado Mendonça, que é membro titular interna do programa do mestrado profissional, já lhe agradeço muito pela sua participação, e a professora Márcia Hiromi Sakai, espero que eu tenha pronunciado certo o sobrenome, que é da Universidade Estadual de Londrina e ela é membro externo ao nosso programa. E o professor Jorge Otávio Maia Barreto, que também é do mestrado profissional, que é membro suplente, que a vinculação dele é a Fiocruz aqui de Brasília. Então, Antônio, você tem 30 minutos para fazer a sua exposição e depois, logo em seguida, a gente começa a arguição. Então, as professoras terão também em torno de 30 minutos, aí a gente pode flexibilizar, e depois mais 30 minutos para você fazer as suas respostas. Aí cada professora pode combinar a forma mais apropriada, né, se querem fazer primeiro todas as perguntas e depois as suas respostas, ou se querem fazer uma arguição dialogada, então fica a cargo de vocês decidirem. Então, Antônio, você tem a palavra, então, para fazer a sua apresentação. Tá, João. Realmente queria agradecer a participação da Márcia, da professora Valéria, aí por ter aceito participar dessa banca, e agradecer também ao professor Évito, que tem orientado durante a realização desse tratamento. Bom, iniciando, a minha dissertação tem como tema a análise do Programa de Educação Pelo Trabalho para a Saúde, o PEP Saúde no Brasil, no período de 2008 a 2013. A estrutura da apresentação está baseada também na estrutura da dissertação, com a introdução, objetivo, método, objetivos de... O objeto de estudo, referencial teórico, o programa, contextualização do programa, os resultados e discussões alcançados e as conclusões. Como introdução, o Ministério da Saúde, até seguindo a orientação que a Constituição coloca para o Ministério da Saúde na área de formação de pessoal, sobretudo na área de formação de pessoal de nível superior, ele tem implementado diversas políticas, né? E essas políticas sempre visando a integração do ensino, serviço, gestão e comunidade. Para isso, ele já implementou e implementa algumas políticas, como eu estou citando aí, o V-SUS, o Aprender-SUS, o Ensina-SUS, o Fórum Nacional de Educação das Profissões na área de saúde, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, que a partir de 1996 teve um grande ganho, o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional do Pró-Saúde, que foi a partir desse programa que teve-se aí a ideia de constituir o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde. Como objetivo geral, eu fiz uma análise dos processos de implementação do PET Saúde no Brasil, lógico, analisando os dados físicos, os investimentos federais do programa do período de 2008 para 2013. Nesse período foram publicados aí quatro editais. Como objetivo específico da dissertação, foi a descrição dos editais dos programas publicados no período de 2008 a 2013, foram quatro editais. Levantamentos financeiros referentes à implementação do PET, e também uma investigação sobre a distribuição dos projetos por linha de pesquisa e por localidade geográfica. Como o programa tem uma abrangência muito grande, já tem em torno de mais de 28.500 estudantes participantes do programa, nós tivemos de... eu tive que fazer dois recortes. Primeiro, eu restringi o PET, a temática de saúde da família, que foram os dois primeiros editais, e pegando mais um edital aí que já englobou o PET Redes, com base a partir do decreto 7.508. E o segundo recorte foi o recorte temporal, que foi do período de 2008 a 2013. Como eu queria estudar a implementação do projeto e os avanços que ele teve até então, então eu acho que tinha que pegar os primeiros editais, então foi o edital de 2008, 2009, e os dois seguintes. O método, a metodologia utilizada foi um estudo exploratório-descritivo, uma abordagem quantitativa, também teve uma análise constante dos dados do sistema de informação gerencial do PET Saúde, que é um sistema que faz toda a gestão do programa, ele é desenvolvido pelo Departamento de Gestão e Educação e Saúde, o DEGES, da CEGEDS, e também consultei os dados financeiros do CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, que é responsável por toda a faixa orçamentária financeira e patrimonial do Governo Federal. O objeto de estudo foi definido os dados físicos e financeiros de implementação do PET, proveniente desses quatro editais que eu já citei para vocês, no período de 2008 a 2013. Como referencial teórico, primeiramente eu fiz uma abordagem sobre as políticas públicas, seguindo aí com uma abordagem mais prática na área de educação e saúde no Brasil. Lógico que nesse período aí eu busquei sistematizar junto com a teoria estudada durante o período aí, os créditos que eu fiz aí durante o curso de mestrado. Bom, com as políticas públicas, eu peguei essa definição do Hoving, que eu acho que ela é bem ilustrativa, definitiva do que é uma política pública, né? Que ele defina a política pública como a responsabilidade de Estado, quanto a implementação e manutenção a partir de um processo de tomada de decisão que envolve órgãos públicos e agentes da sociedade relacionadas às políticas. Eu gostaria de enfatizar aí o termo de tomada de decisão, né? E vem muito, coincide muito aí com a agenda de governo, né? Cada governo que entra, ele monta a sua agenda, né? Vê aqueles principais problemas que ele tem de atacar e começa a desenvolver as suas políticas públicas que elas, por consequente, elas se transformam, se desbobram em projetos e programas, né? E esses projetos e programas, eles precisam ser acompanhados e avaliados. Um pouco da fala desse bate-papo que a gente estava tendo antes do início, que muitas vezes chega a gestão, coloca, institui aí, implementa políticas, essas políticas se desbobram em projetos e programas, mas elas não passam a ter um monitoramento, muito menos uma avaliação, e adentra um novo governo que meio que deixa essas políticas, como não é prioridade do novo governo, que é ter uma outra identidade, o novo governo também deixa de desenvolver algumas políticas, sobretudo na área social. E no campo da educação superior, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, ele tem sempre iniciado várias, feito várias iniciativas de mudança na graduação em saúde, com a integração em si, em serviço, gestão em comunidade, né? Desde há mais de 30 anos, isso. Mas, mesmo assim, nos dias atuais, ele ainda necessita, né? Fomentar e induzir esses processos. Um destaque muito grande que eu doei nesse período foi a institucionalização da CEGEPs. Em 2003, o Ministério da Saúde, que era uma secretaria finalística, que levou o nível de... que levou a educação e formação em saúde para uma secretaria finalística de um Ministério da Saúde, né? Isso em alguns congressos, até internacionais, que eu participei, isso era muito bem visto lá fora, né? Nenhum outro país tem uma instância tão importante na área de formação e qualificação de profissionais de saúde. E, sobretudo, na educação permanente, né? Porque a educação permanente faz parte, sim, do dia a dia. Tem sempre o profissional, sempre está tendo de ser qualificado e aproximado tanto do serviço e da gestão e dos cuidados, né? Então, a saúde e a educação era ter uma interrupção de complementariedade, né? Que são fundamentais para garantir a formação da força de trabalho. Nesse ponto aí que eu cito, a criação da CEGEPs que funcionou muito e, até hoje, como esse elo aí entre o Ministério da Saúde e a Educação no desenvolvimento dessas políticas de formação de recursos humanos. Aí eu vou dar a entrar no PET Saúde. O PET Saúde, ele foi um programa inspirado no PET, Programa de Educação Tutorial, com o objetivo de ampliar o alcance do ProSaúde, né? O ProSaúde foi institucionalizado, implementado em 2005, era um programa que visava a reorientação da formação profissional, uma revisão curricular, né? Iniciou-se só com as áreas da Estratégia de Saúde da Família, Medicina, Odontologia e Enfermagem, e logo em seguida, foi também ampliado para todas as 14 áreas de saúde. Igualmente ao PET, nas primeiras edições, assim que foi lançado o PET, aliás, ele foi na portaria, só colocou pelas três áreas da Estratégia de Saúde da Família, e em seguida, antes do lançamento do primeiro edital, já foi ampliado para as 14 áreas de profissão, com profissões da saúde hoje regulamentadas. Então, o programa, integrante de um conjunto de ações de apoio desenvolvimento da graduação e pós-graduação em áreas de estratégia do SUS, tem como pressuposto a educação pelo trabalho e o conceito da educação permanente em saúde como noteador dos seus eixos de atuação. Entre os objetivos específicos do programa, eu destaco três, que é formatar, fomentar o processo de interação ensino, serviço, gestão e comunidade, isso, nas conclusões, foi um tema muito ressaltado, a institucionalizar e valorizar as atividades pedagógicas dos profissionais dos serviços de saúde e estimular a inserção das necessidades do serviço como fonte de produção de conhecimento e pesquisa nas instituições de ensino. Como que é feito o monitoramento e avaliação do PET? Pela legislação vigente, ele prevê diretrizes e indicadores para o monitoramento e avaliação do PET, dentre eles, a elaboração de relatórios semestrais e final das atividades. Mas também é feito visitas em loco pelos técnicos do Degis e também no que tange ao dispêndios, a execução financeira, como a execução financeira do PET Saúde. Ela foi uma inovação por meio de pagamento de bolsas com recursos federais, diretamente do Fundo Nacional de Saúde por intermédio do Banco do Brasil, cada bolsista, seja ele o tutor, o preceptor, o aluno monitor, eles tinham uma conta específica, um cartão do Banco do Brasil que recebiam. Então, isso tudo, como envolve recurso público, o monitoramento era feito, tanto pelos órgãos de controle interno, externo, como também pela própria SEGEPs e técnicos do Fundo Nacional de Saúde. O sistema de informação gerenciais do PET Saúde é um sistema que faz toda a parte de monitoramento, desde a inserção e validação dos dados cadastrais de cada um dos participantes, sejam eles alunos, tutores ou preceptores, através desse sistema, também que ocorrem as autorizações, homologações mensais de pagamento das bolsas e do registro da execução técnica das atividades desenvolvidas. Ou seja, todo mês o coordenador de cada grupo tem até o dia 25 para validar as informações, se a lista dos profissionais bolsistas, cavados, se aquele profissional realmente atuou naquele mês. Isso é passado para a SEGEPs, que consolida todas as informações também e monta um processo de pagamento mensal para o Fundo Nacional de Saúde, já autorizando o pagamento ao Banco do Brasil. Esse quadro eu coloquei aqui como um resumo dos da análise feita dos quatro editais. Então aqui tem o primeiro edital, que foi o de 2008. Ele teve uma vigência de maio de 2009 até abril de 2010. O número de projetos selecionados foram 84. O número de grupos PET, 306. Lembrando que cada grupo PET é formado por um tutor, 30 estudantes, sendo que 12 desses são os monitores, os que efetivamente recebem bolsa, e seis preceptores. Então esse, no primeiro edital, teve um pagamento de bolsa às vezes na ordem de 5.800 bolsas e participaram desse primeiro edital 345 cursos da área de saúde. O segundo edital também, com a temática de saúde da família, ele vigorou já há dois anos. Os preceptores e os tutores, eles são os mesmos durante o período dos dois anos. Porém os alunos, estudantes, os bolsistas, eles podem ser ou prorrogados, ou pode haver também a troca desses estudantes para o segundo ano. Nesse segundo edital, nós tivemos aí 111 projetos selecionados, 484 grupos PET formados, um pagamento mês de cerca de 9.200 bolsas e 545 cursos de saúde envolvidos. O terceiro edital aí, que foi o edital número 24, ele já teve uma abordagem diferenciada, porque ele tentou juntar o Pró-Saúde com o PET, tentou não, ele juntou, e foi bem sucedida essa experiência. Então, teve, além do pagamento das bolsas, esse edital também, o Ministério da Saúde financiou rubricas na pessoa jurídica, também, a compra de equipamentos e adequações físicas das unidades de saúde, que são rubricas de pagamentos que é bem comum e constante nos projetos do Pró-Saúde. Aí, tivemos aí 120 projetos selecionados, 415 grupos formados, cerca de 8 mil bolsas mês pagas e 709 cursos da área de saúde envolvidos. A gente pode ver aí uma crescente no número de cursos da área de saúde envolvida. Já o último edital aí que eu estou analisando, que eu analisei, que é o edital número 14, ele já foi um edital PET Saúde e Redes voltados para as redes de atenção à saúde, as redes mais estratégicas do Ministério da Aérea. Ele já teve uma vigência de dois anos, teve selecionado em 114 projetos, número de grupos formados nos anos 90, cerca de 5500 bolsas mês e 623 cursos da saúde participaram desse edital. Esse gráfico a gente pode visualizar aí, mais visivelmente, mais facilmente, como que o número de estudantes do edital, do primeiro edital para o segundo edital, ele já teve uma crescente de 30%, porque mantém-se no terceiro edital, porém, quatro editales de redes, ele já teve um decréscimo, voltando ao patamar do primeiro edital. Esse aqui são o número de participantes ou a distribuição dos cursos, dos projetos, medicina e enfermagem, sempre estão aí uma maior participação, muito porque no primeiro mundo de editais analisados era obrigatório a participação do curso de medicina, mas também aí, devido à criação dos marcos, a gente vê uma participação crescente do curso de educação física, nutrição e psicologia. Os projetos para as regiões, região sul-este também, sempre com maior número de projetos, diferente de várias outras políticas do Ministério da Saúde, o PED Saúde ele não trabalhou com nenhum critério de redução de disparidades regionais, isso é muito comum a gente ver no Ministério da Saúde até na quanto da separação dos recursos que vão para a educação permanente, meio por recursos funda-funda anualmente, como também nos editais da própria Esquiti, de seleção de projetos de pesquisas, porém no PED Saúde isso não foi feito. Mas aí os temas de pesquisa mais desenvolvidos aí durante o período de cada edital que a gente pode ver aí na área de administração, serviço de saúde e vigilância de saúde são os destaques aí. E aí seguindo aí falando um pouco mais dos dispêndios do PED Saúde, no período de 2009 a 2014 foram cerca de 400 milhões de recursos investidos no programa, fazendo uma comparação aí com o orçamento do DESJ, que é cerca de 15%, 14%, o orçamento do DESJ nesse período aí chegou a 2,8 bilhões. Eu queria ressaltar aí o pico que teve do orçamento do DESJ em 2012, foi muito por conta da institucionalização do Provab, que foi o projeto que antecedeu ao projeto Mais Médicos. Em 2013 teve já essa queda, porque com a institucionalização do programa Mais Médicos foi criado um novo departamento na CEGEPES, que era o DEPREPS, responsável pelo Mais Médicos, e parte dos recursos do DESJ teve que ser distribuído, remanejado para esse outro departamento para poder dar continuidade aí na implementação do projeto Mais Médicos. Já em 2014 voltou a crescer pela ampliação, além do Mais Médicos, não sei se vocês sabem, ela previa também a ampliação do número de vagas de residência. Então, o DESJ continuou aí com as residências médicas, multiprofissional em saúde, por isso que teve um pico em 2014, porém, as residências geral da família e comunidade, esse recurso saiu do DESJ também, porque ele fazia parte do Mais Médicos, então foi para o novo departamento que foi criado, que era responsável tanto pelo Mais Médicos, que era a parte de alocação dos médicos e a residência geral da família e comunidade. Como conclusão, eu citei aí seis pontos desse trabalho. Primeiro que o Ministério é seu papel constitucional de ordenador e formação de profissional de saúde. o PET envolveu mais de 18 mil alunos, preceptores e cultores ao longo desses cinco anos. O programa também desenvolveu atividades acadêmicas mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva, interdisciplinar e multiprofissional, isso muito importante aí para a atenção primária. O PET de saúde também cooperou para a formação de profissionais em saúde com perfil adequado às necessidades e à política do país, sobretudo o PET redes. E o programa também contemplou todas as áreas de saúde com maior intensidade na enfermagem e medicina, como coloquei, por conta de que a medicina foi obrigada a ter nos dois primeiros partidos de cada um dos grupos no primeiro edital de lançamento do programa. E a saúde coletiva, a gente colocou aí uma observação, teve uma baixa participação no programa devido à sua criação, em dois milionários e sua criação como graduação, reconhecida como graduação que ocorreu em 2008. O programa também acompanhou as principais políticas de saúde no âmbito nacional, muito após a publicação das redes de atenção à saúde, que foi pelo decreto 7.508, e o PED Saúde também gerou uma externalidade positiva, formatar a participação de alunos não bolsistas, como eu coloquei, cada grupo era formado por um tutor, seis preceptores e 30 estudantes, sendo que só desses 30, só 12 eram monitores que realmente recebiam a bolsa, recebiam o pagamento de bolsa, e os outros três dois eram os títulos que denominavam-se como os voluntários. Ok? e é isso, obrigado, espero que eu tenha dado tempo aí dentro do tempo que o professor colocou. Foi no tempo exato, Antônio, então agradeço a sua exposição e apresentação dos resultados, da sua dissertação, então, como é de costume, nós vamos abrir agora a fase de arguição e a gente começa com a nossa, com o nosso membro externo e então eu passo já a palavra à professora Márcia e novamente já agradecê-la pela participação na banca e com certeza pelas contribuições que a gente vai acatar aqui dentro da dissertação do Antônio. Então, passo a palavra para a senhora e agradecer novamente. Primeiramente, a gente começa cumprimentando a todos, Antônio, professor Everton, como orientador, professora Valéria, é um prazer imenso participar dessa banca e agradecer pela oportunidade de participar de um momento tão importante na vida da gente. A gente sempre fala que o momento quando entra na graduação, quando termina a graduação e quando a gente opta por essa carreira de titulação, o mestrado é um marco muito importante. Acho assim, doutorado é importante, mas acho que o mestrado é muito mais para a gente que vem do serviço, porque é uma retomada. E assim, Antônio, me senti muito honrada pelo convite. Professor Everton foi assim, enquanto o Antônio me mandou mensagem perguntando e fazendo o convite para participar, foi assim, fiquei muito feliz e me senti muito honrada mesmo. Bom, primeiro, como o Antônio fez a questão toda da carta de apresentação, quando ele me disse que ia trabalhar sobre o PET saúde, foi praticamente uma, é, rememorar os momentos da minha vida profissional também, por tudo aquilo que a gente vem lutando e acredita ainda na saúde e na educação. Então, assim, a oportunidade que tive de rever vários conceitos, valores, tá, ao ler essa dissertação de mestrado, foi assim, um momento de aprendizagem também importante e de muita reflexão, né, principalmente porque eu estou fazendo, no final desse ano, vou fazer 36 anos de formada e 32 anos de dedicação na saúde pública e na educação e ensino superior público. Então, foi assim, um momento que acho que vem na hora, tá, acho que realmente pandemia, a gente fica em isolamento, né, a gente acaba refletindo sobre muitos valores da vida, então, essa dissertação chegou num momento, assim, muito importante da minha vida também, no sentido de que quantas reflexões em termos de trabalho do que nós fizemos, né, eu já estou colocando, Antônio, do que nós fizemos, porque, assim, agradeço também na época a oportunidade que tive de estar na Segetes trabalhando junto nos editais desse PET Saúde, então, essa foi uma coisa assim, ter vivenciado o PET Saúde na época da formulação do PET e depois, quando retornei para a minha universidade, estava como coordenadora do curso de medicina, tá, então, aí, depois, vivenciando o outro lado, né, preparando os projetos para concorrer ao edital do PET, então, foi, assim, muito importante e chegou em boa hora, tá, para participar disso, vamos dizer, essa dissertação veio, né, então, o tema, para mim, assim, muito importante para refletir, e a outra questão, esse tema, a forma, vamos dizer, os objetivos de análise, as conclusões, tá, foi muito legal, porque eu estava acostumada a ver os trabalhos relacionados com PET do outro lado, para quem vivenciou na ponta os projetos PET, né, os PETinho, aí, tudo ia, a gente, né, a gente ia apelidando carinhosamente cada PET que ia surgindo, então, assim, foi muito interessante verificar essa dissertação, que foi o aspecto do nível central do PET, né, como é que foi a formulação da política, e assim por diante, né, e assim, eu não tenho nenhuma pergunta, vou fazer considerações, tá, Antônio, aí você pode ir complementando, assim, muito no sentido de que, tá, o que, por que você foi por esse caminho, de repente, mas também, fique à vontade, tá, eu acho que o diálogo é muito mais interessante do que a gente fazer todas as considerações, fica aquele formato tradicional, né, de que primeiro um fala, depois o outro fala, tá, tá bom, né, então, o tema, para mim, foi, assim, um tema muito bom de ver, porque eu estava acostumada a ver PET sob a ótica dos professores, dos preceptores e dos estudantes que participaram do PET, né, ver depois o PET aqui, com essa ótica de uma visão do nível central, foi, assim, um contraponto muito interessante. Então, começando pela estrutura da tese, né, eu adorei a parte que vocês colocaram resultados e discussão junto, tá, adoro esse formato que traz resultado e discussão junto, assim, eu acho que foi umas três ou quatro semanas atrás, no mês passado, participou de uma banca que o programa exigia que separasse resultados de discussão na apresentação da tese, eu falei, ai, você vê resultados separados de discussão, aí, quando, assim, foi tirado no sumário e vi que você tinha colocado resultados de discussão junto, nossa, só eu já comecei a ficar, o quê? Lendo essa dissertação com mais felicidade, porque os comentários que surgem, vamos dizer, é muito interessante. a linguagem da tese foi, assim, extremamente clara, objetiva, direto ao ponto, assim, no sentido de que, é você, né, Antônia, é tua cara, é o teu jeito de escrever, assim, falo isso com maior naturalidade, tranquilidade, que temos trabalhado durante três anos juntos, né, eu acho que essa questão toda de intimidade, a gente ter convivido durante três anos juntos e depois nesse tempo todo, né, à distância, então a linguagem foi muito isso. Eu nunca esqueço, Antônio, daquelas grandes discussões que a gente teve, tá, quando a gente falava, o PET é um programa diferente do ProSaúde, tá, quem é mais importante, ProSaúde ou PET Saúde, né, eu lembro que, assim, tinha aquele, a comissão, como que é, a comissão de implementação, não, a comissão de monitoramento do ProSaúde, daí a gente entrou em diversas reuniões, assim, discutindo essa questão toda do ProSaúde e do PET Saúde, aí todo mundo, não, o ProSaúde, o PET vai acabar com o ProSaúde, não, não é, foi assim, né, e eu gostei muito, daí você colocou no final aqui da sua apresentação, que o PET, na verdade, ele veio para fortalecer o ProSaúde, no sentido de complementar as ações, vamos dizer, do ProSaúde, porque o ProSaúde tinha um limite de atuação, ele ficava muito mais no nível da gestão do curso, tá, do que na capilarização da questão toda dos princípios pedagógicos, da questão toda do que a gente, vamos dizer, dos princípios de pressupostos, tá, da formação dos profissionais de saúde, isso não chegava na conta, né, o ProSaúde tinha essa limitação, e isso era apontado em todas as análises e todas as reflexões, tá, eu lembro assim, por isso que eu falei do PETinho, porque eu lembrei, não, vai ser um PETinho, vai ser um ProSaúde, não vai ser, tá, a questão toda, foi muito interessante, né, e hoje a gente vê o quanto que foi acertado, do PET, a questão toda de ter implantado o PET Saúde na época, pela CEDES, tá, que aí você entra no referencial teórico, né, em relação aos objetivos, é isso mesmo, a dissertação de mestrado, eu achei que foi ótimo você ter focado nisso, porque eu acho que a gente não tinha nenhum estudo, nada, fazendo essa análise da questão toda da implantação do PET, do ponto de vista dos dados físicos, financeiros, essa questão toda dos projetos de uma forma, vamos dizer, do programa em si, a gente via isso tudo desmembrado instituição por instituição, tá, então, os objetivos muito pertinentes mesmo em relação à dissertação. Metodologia também adequada e apropriada, tá, para os objetivos, né, gente, eu sou do tempo antigo, assim, cheio de orelha na minha terra, no meu exemplar, vocês viram, né, que eu ainda sou do tempo antigo, foi, a hora que eu recebi o meu exemplar, imprimi, derrubei um monte de aves, viu, professora Valéria, mas foi por uma justa causa, né, então, quando você fez aquela colocação na apresentação do PET, do PET, do PET Saúde, do PET, do seu, como é que fala, na introdução, quando você coloca o que é, e aí você traz o seu referencial teórico, tá, para embasar o porquê do PET, achei fantástico a questão toda das políticas públicas, essa discussão que você trouxe do referencial teórico, usando as políticas públicas, foi muito interessante, e deu uma impactada no papel, tá certo, do Estado, vamos dizer, como indutor de mudanças, que eu acho que essa foi uma grande discussão que teve muito na época, tá, e continua até hoje, que qual é o papel do Estado, né, o papel do Estado na formulação das políticas públicas, das políticas na saúde, na educação, né, então, acho que esse ponto de você trazer esse referencial teórico, foi assim, enriqueceu muito o teu trabalho, né, então, sabe, assim, realmente foi, porque, esse, esse, vamos dizer, esse referencial teórico de políticas públicas que você trouxe, tá, era comentário de corredor e cafezinho que a gente fazia, né, qual que era o papel do Estado, né, então, e aqui você trazendo dentro da sua dissertação, foi assim, muito interessante, né, aí, toda a questão do seu referencial, e assim por diante, e aqui, eu acho que assim, a CGX, ela dá uma inovada muito grande nos seus programas, desde que ela foi criada, porque ela desenvolve uma, uma, vamos dizer, eu acho que eu vou chamar de uma política, tá, de avaliação e monitoramento, de tudo naquela época que foi feita, então, vamos dizer, diferente daqueles, daquela avaliação só numérica, para mostrar para todo mundo, olha só o alcance disso, né, deu não sei quanto, e assim por diante, foi gasto tanto, mas nós alcançamos tantos estudantes, e assim por diante, mas assim no sentido de que, eu lembro, tá, que assim, os relatórios que vinham do PET, dessa comissão, que era responsável pelo monitoramento, né, na CGX, tá, ele trazia muito aspecto qualitativo, eu acho que aqui, dentro, eu acho que, principalmente, promédio, a gente ficou um pouco mais, na questão mais quantitativa ainda, numa análise mais quantitativa, mas quando veio o ProSaúde, começou-se a avançar muito, dentro do, da CGX, eu acho que aí, essa questão toda do papel, dentro do Estado, do governo, assim, no sentido de que, começou-se uma valorização, da avaliação, e do monitoramento qualitativo, esse é um ponto importante, que você traz aqui, né, na questão toda, do monitoramento, e avaliação do PET, né, porque a gente só ficava em cima dos números, tradicionalmente, o relatório de gestão era número só, que a gente fazia, a gente só estava acostumada a fazer número, né, e não essa reflexão, trazer a parte qualitativa, tá certo? Então, assim, quando você traz isso, é assim, muito interessante mesmo, para você, assim, o fato de você chamar atenção no seu referencial teórico, sobre essa questão toda da, da avaliação de processo e de resultados, tá, então, essa comissão, é, para fazer. Então, vamos lá, aí depois vem a questão da, da educação em saúde no Brasil, né, aqui, né, vou ressaltar o que você trouxe, né, na sua dissertação, em relação às DCNs, tá, é que a DCN 2001, ela surge mesmo desse movimento nacional, né, da educação dos profissionais de saúde no Brasil, que, assim, isso foi uma coisa importante, em que a gente começa um trabalho de mudança de paradigma, na educação, é, das profissionais de saúde, né, em que você traz, e, e, ressaltando a importância da parceria interministerial. Sim. É assim, né, acho que, assim, aquela comissão interministerial que foi criada, a portaria lá de 2005, criando aquela comissão, né, a comissão interministerial de gestão do trabalho. é, isso, mas em 2005, foi a portaria da formalização da parceria saúde e educação. É, a cooperação para a formação, desenvolvimento dos profissionais de saúde, que foi uma portaria 2118, de novembro de 2005, né, que essa era uma portaria. Isso, tá, e aí depois, em 2007, a instituição da comissão interministerial. Isso, né, isso aqui, para sim, vamos dizer, para impulsionar, e, vamos dizer, deve falar para todas as escolas do Brasil, da área da saúde, de que, gente, DCN está aí para ser implantada mesmo, tá, não é mais aquele, aquela questão toda de, ó, está no papel, vocês têm 10 anos para implantar os DCNs, lembra, que a discussão toda é, ó, não dá para fazer isso em 10 anos, a gente não vai conseguir fazer com que as escolas implantem, tá, então, assim, eu acho que a gente vem de uma fase, tá, em que, vamos dizer, vou resgatar um pouco a parte histórica da Alma-Ata, né, que começa a influenciar o processo de mudança da formação dos profissionais no Brasil e no mundo, né, e aí vem aquele movimento Ida, e assim por diante, mas junto com a Alma-Ata, vem o movimento municipalista de saúde, tá, e foi isso que eu senti um pouquinho de falta, tá, mas assim, não fez falta, só estou comentando, porque a gente tem que fazer comentários, né, então, o meu comentário, tá, eu tenho que falar o que eu senti falta também, né, eu, gente, eu sou péssima em banca, tá, porque eu não consigo seguir o formalismo de banca, gente, eu sou assim, eu tento me corrigir, eu até começo sériazinha, tá, mas depois, aí, o problema é sério, né, principalmente, né, então, essa questão toda, da importância, o que que foi, é, né, que eu falo, o que, na verdade, todo o processo de mudança curricular também, estava atrelado a uma política de mudança do modelo assistencial, tá, você fala sobre essa questão toda da mudança do modelo assistencial, quando você fala dos tipos de PET que aconteceram, dos editais, né, o primeiro foi progredar a estratégia de saúde da família, o segundo, idem também, daí teve o da vigilância em saúde, e aí, os últimos, com a questão toda das redes de atenção à saúde, por quê? então, você, isso, saúde indígena, tá, que você traz aqui na sua dissertação, então, essa questão toda, tá, assim, só tô, assim, colocando um pouco, que, quando você traz a questão toda das políticas públicas, tá, e você fala da, da interlocução com o DAB, da SAS, tá, essa questão toda, tinha também no BOJ, do PET, tá, uma intenção de mudar o modelo assistencial também da saúde do Brasil, eu acho que é, esse é um ponto que ele fica nas entrelinhas, né, mas, assim, não fez falta, eu só tô comentando, porque, realmente, vamos dizer, uma das forças lá, tá, porque você acabou, essa questão da integração em serviço de serviço comum, e era verdade, vamos dizer, eram os objetivos do PET, né, mas, junto com isso, ele tinha essa questão, né, né, a outra coisa boa, foi o seguinte, do PET, é que a gente tava saindo daqueles modelos de currículo mínimo, também, da, da, dos cursos de graduação de nível superior, indo pra umas DCMs que tava totalmente solto, né, e aí, como é que a gente vai botar isso? Então, o Pró-Saúde e o PET, é assim, foram fundamentais pras escolas da área da saúde, da profissão da saúde, em orientar qual era o caminho que tava se abrindo, né, não que tivesse uma receita de bolo pra todo mundo implantar, não, mas o Pró-Saúde e o PET, eles tiverem esse papel de indutor, de fazer uma reflexão, pra que as escolas pudessem enxergar o caminho que tava sendo aberto, em termos da implantação das DCMs. então, assim, esse papel, né, você traz isso tudo na sua dissertação, né, e a questão toda, né, do SUS, como a gente fala no SUS, né, é a parte também do modelo essencial, né, a educação permanente perfeito, né, realmente, né, por mais que a gente não tenha conseguido trabalhar, vamos dizer, o quanto que a gente gostaria, atleta de resultados na educação permanente, vamos dizer, repercutiu de uma forma, em alguns municípios mais, outros menos, por quê? todo o processo de gestão do PET Saúde tava dentro do, das comissões intergestoras, municipais, locais, né, e assim por diante, então, acho que quando a gente buscou a questão toda de trabalhar com CONAS, com CONASEM, pra que realmente eu, gente, agora me deu branco, como que era mesmo aquele nome dela, da comissão, não conselho, aquela uma que a gente trabalha, SS, 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 né, as comissões, é, intergestora, oh, meu Deus do céu, idade é um problema sério, a gente esquece tudo. Isso, né, então, no momento que eu, eu não lembro qual dos editais que falava isso, que vamos dizer, então, você começa a pedir no processo de seleção, né, que a escola tinha que mandar com uma carta de aceite do gestor municipal, do conselho, que tinha que ter passado por todas as instâncias, então, você caminha pro processo de institucionalização do PET Saúde, né, é, é, é inegável a questão toda do processo de inovação que o PET trouxe dentro do Ministério da Saúde, vamos dizer, dessa máquina pública engessada, que não podia fazer nada, né, aquela 866, 866, que não deixava, ah, não sei o que, é, não deixa, não era assim, tudo falava, eles, ah, o jurídico vinha e falava, não podia fazer nada, né, mas, assim, o PET foi ótimo, o PET Saúde, ele trouxe, eu acho que o Pró-Saúde começou a abrir as portas pra questão toda da gestão financeira, né, da destinação dos recursos pra esses editais, né, do Ministério da Saúde, mas o PET inovou, depois do PET é uma outra, vamos dizer, um outro desempenho por parte do Ministério da Saúde nessa questão toda, né, tanto que deu certo que vem pró-residência, vem tudo mais, né, Então, é, só pra, vamos dizer, finalizar essa parte toda da fundamentação teórica, né, é assim, a gente tem um caminho que foi trilhado, que foi, que nasce do Pró-Saúde do PET, né, e que ele teve uma, quer dizer, não, não é finalização o tempo, ele teve uma evolução, tá, quando a gente vem na Lei do Mais Médicos, por exemplo, com o COAPS, o Contrato Organizativo de Ação Pública em Sim e Serviços, né, Então, o COAPS, ele trouxe por quê? Naquele movimento da EPS, quando as CIES começaram a não funcionar adequadamente pra promover, não pra promover, pra fortalecer e consolidar a integração em Sim e Serviços, né, vem o COAPS, mas que também, né, a gente não teve, isso é outra tese. Vamos deixar pra outra tese, com o COAPS a gente discute em outra tese. A outra inovação também que gostaria de ressaltar na questão do PET foi o sistema de informação gerencial do PET. O SIGPET, saúde, o SIGPET foi também outra coisa de inovação, né. Quando você faz nos seus resultados, foi inegável a capilarização de toda a questão das DCMs, que a gente fala, tá, e também da atenção primária e saúde, dos princípios da APS, tá, que a gente lutou tanto desde a década de 60 pra implantar nesse país, né. Então, o PET teve realmente um valor fantástico. E a outra questão também, que foi um ponto positivo que você mostra no seu resultado, tá, é a integração do ensino, pesquisa e extensão. Né, que essa foi uma questão, assim, importante, a criação dos núcleos nas instituições de ensino. E outra, tinha um monte de régua que a gente teve que cumprir, né, que é isso, eu já falo que eu já tava, não sei, de volta na escola, né. Tinha que ter gente do serviço, tinha que ter gente da escola, tinha que ter gente não sei o quê, tinha que ter aluno, tinha que ter residente. Nossa, dava uma mão de obra pra gente cumprir todas as... Mas, assim, que pras escolas que estavam mais avançadas, tá, isso não foi nenhum curso, não foi nenhum trabalho pra implantar, né. Mas pras escolas que estavam começando a trilhar nos processos de mudanças curriculares, tá, o quanto que essa questão toda dos critérios que vinham no PET, tá, eles foram fundamentais pra realmente reorientar e induzir as mudanças curriculares. Então, assim, quando eu vi aquelas tabelas, a primeira tabela que você apresentou, né, é, assim, eu não tinha parado pra pensar naquele número todo, né. Assim, não sei se eu tava vendo muito, assim, PET local, né, que já era bastante no meio de participação, e aqui ressaltar a importância que foi a abertura do edital em colocar os estudantes voluntários, né, que não recebiam a bolsa de estudo, mas que tinham a oportunidade de participar. Então, assim, isso foi, assim, fantástico, e a mudança de cultura, principalmente pros estudantes de medicina, né, que, como é que fala, que tem uma formação muito mais especializada, vamos dizer, né, a gente tava num momento de mudanças curriculares, em que ainda era hegemônico a questão toda do modelo hospitalar, especializado, fragmentado, e assim por diante, né. E a própria questão cultural da valorização das especialidades médicas em detrimento da questão toda da formação geral, né. Então, o PET foi uma oportunidade muito grande pra isso, né. Então, assim, né, olha, pra ver esses resultados, acho que na época a gente tinha que ter brigado muito mais, sabe, pra conseguir mais dinheiro, pra fazer muito mais bolsa PET, viu, Antônio? Porque não foi fácil, eu lembro, pra conseguir esse recurso financeiro, pra liberar, tirar as bolsas PET, foi uma briga danada, não foi fácil. Mas assim, foi? Até então, até o PET surgir, o Ministério da Saúde só fazia repasse fundo a fundo, ou então por meio de convênios, né. E quando teve a abertura aí, pra colocar pagamento de bolsa, o PET aí, que deslanchou também a pró-residência, né, pra pagar as serviços, em seguida veio provável, e o Mais Médico também, que já pegou caramba dessa legislação aí, que colocava o pagamento direto de bolsa, né. E aí, é isso, essas são as minhas, inclusive, a sua conclusão, realmente, tá super de acordo com a questão toda do que você propôs a estudar, você avança um pouco mais na conclusão, numa reflexão, né. E aqui, continua o grande desafio pra gente ainda, né. Como é que nós vamos fazer sem PET? Então, essas são as minhas considerações, eu falei, são realmente comentários, tá. Porque, eu falei assim, a tese tá impecável, né, assim, e ver esse olhar, né, do PET, né, foi realmente uma visão muito boa. Então, esse, minha sugestão agora é no sentido de que essa dissertação tem que virar um artigo, né, pra publicação, porque é onde tem uma penetração muito maior, né, na questão toda da divulgação do que foi a importância do PET no processo de formação, e como sugestão, você continuar o doutorado, e agora você juntar o que aconteceu, vamos dizer, o impacto do PET saúde na formação dos profissionais de saúde, sabe. Porque, assim, eu acho que a gente tem muita coisa boa aí, né, que tem, que eu acho que o pessoal ainda não viu, e o outro tanto que tá publicado em diversas, diversos artigos em revista, trabalhos que foram apresentados em congressos, né, com os resultados, e aí eu diria, não era nem o resultado, eu diria, o impacto do PET saúde na formação dos profissionais de saúde. Então, assim, uma sugestão pra um doutorado, né, Antônio, se dá continuidade a esse trabalho, né. E aí, agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar participando desse momento, tá certo? Obrigado, vamos dizer. Muito obrigado, professora, pela passagem histórica aí de várias fases do PET saúde, eu acho que a gente aprende muito também isso, né, você tem tanto a capacidade intelectual, né, da academia, mas também a vivência de como que se construiu essa política, e não é uma política fácil, né, ela tem todos os desafios, inclusive legais, como você falou, da 8666 lá, que como que implementa isso, coloca, talvez, Antônio, seria muito interessante a gente dar mais evidência a isso que a professora Márcia colocou lá nas conclusões, essas externalidades que não são só específicas da educação, né, dessa conexão, educação, serviços, e vale a pena muito a gente reforçar isso, que teve outras, essa questão da gestão orçamentária, o sistema de monitoramento, né, que a professora falou. Sim. Eu também, professora, eu acabo me atrapalhando aqui, a fala é do Antônio, é porque a gente aprende, eu gosto muito de banca, porque a gente sempre aprende, né, essa área da educação não é a minha área de expertise, mas eu gostei muito da dissertação, porque a gente acaba aprendendo. Mas, Antônio, a fala é sua, desculpa. Bom, Márcia, só complementando um pouco dessas suas considerações, eu até pensei no início, tanto é que na apresentação da minha qualificação, eu fiz um resgate mais histórico da luta, né, pela saúde coletiva, colocando a alma ata, toda a Conferência Nacional de Saúde, tudo que resgatou, só que depois eu vi que, ao ler toda a dissertação, ficava um pouco perdido isso, né, então, o meu objetivo, eu quis focar um pouco mais no problema em si, nos resultados que eu consegui, nos dados, e, mas lógico, fazer uma cadeia, desde políticas públicas, monitoramento das políticas, até chegar aí à implementação propriamente dita aí do PED Saúde, mas, bem salutar essa consideração que você colocou. E só uma outra questão, não só 8.666, né, por mais, não sei se vocês observaram, mas isso à época, ou mais, o PED Saúde, ele foi institucionalizado em 2007, só que por conta, não da lei 8.666, mas da lei eleitoral, a gente não pôde, de imediato, institucionalizar o mais, ou, desculpa, o PED Saúde, porque, como estava em um ano eleitoral, o governo não poderia criar uma nova política, foi por isso que teve esse, esse delay, né, entre a institucionalização do programa em 2007 e o lançamento do primeiro edital só no final de 2008, né, então, realmente, a gestão, ela esbarra por muitas vezes na própria legislação, né, nunca esqueço de uma auditoria que a gente estava tendo aí na saúde, que é um auditor de controle interno da CGU, que colocou que o governo, ele cria tantas normas que aí dificulta o próprio agir dele mesmo, né, então, ele legisla contra ele, muitas vezes, né, que vai criando tantas legislações, barreiras, tudo, que, na hora de alimentar as políticas, tem toda a dificuldade, né, é isso que eu quero fazer esse lembrante. O Antônio, eu não falei para você botar uma ata, não, tá, não, até está de bom tamanho, estou falando que o que você escreveu me fez lembrar toda essa questão, eu acho que é um problema de idade, sabe, eu falei assim, que quando você completa 35 anos de formado e você vai para 36 anos de formado esse ano, é um momento de muita reflexão na vida. E outra, a gente vai esquecendo a parte atual, entendeu, vai reforçando só a memória do passado. Obrigado. Mas, então, Antônio, eu acho que, aqui, professor, a gente tem duas formas de produto da dissertação, né, um é um relatório técnico, que depois é encaminhado para o órgão, né, Ministério da Saúde, Cegésia, aqui no caso, né, ou artigo científico, né, a gente optou para, no início, para o relatório técnico, mas acho que todas essas ponderações aí de, de desafios para poder implementar e depois o aprimoramento devia entrar nesse relatório técnico, porque a gente sabe a grande rotatividade que tem no Ministério e, às vezes, você conhecer, assim, o que que o programa também trouxe de, e de desafio, e a forma como eles foram contornados pode dar pista para vários outros que você não consegue ultrapassar a barreira burocrática, né, que ela é necessária, mas ela engessa muito também, né, então, acho que seria muito interessante se você pudesse adicionar esses comentários da professora Márcia, e também depois, quando a gente for pensar no artigo, né, eu acho que também vale a pena botar essas externalidadezinhas, além, né, do objetivo principal dele. Ok. Então, professora, muito obrigado novamente pelos seus comentários e toda essa parte histórica aí que a gente sempre gosta de escutar muito. Então, passa a palavra agora à nossa professora Valéria, né, que é membro interno aqui do mestrado profissional e também, professora... Clavou. Clavou? Professor Everton, clavou. A dialogada ou os comentários aí? Fica a critério de vocês. Eu estou com um probleminha aqui de conexão, às vezes está falhando. Eu vou tirar a minha imagem aqui, porque pode ser que isso esteja... Ela dá uma instabilidade de vez em quando, mas eu estou aqui. Então, por você, Valéria. Muitíssimo obrigada. Eu, de invidência, eu tenho que trabalhar em casa, no remoto, viu, Antônio? E professora Márcia, para quem tem PETs, a gente tem que administrar o PET e a sessão e a obra do vizinho e assim vai. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite feito por Antônio e pelo professor Everton. Eu fico muito feliz de ter recebido a honra de participar da aula da professora Márcia, porque é uma aula de vivência no campo da construção da política pública de quem esteve à frente do processo. Eu só não tenho inveja dos seus 36 anos, porque eu estou nos meus 30. Então, entre os 30 e os 36, eu aguardo chegarem os meus 6. mas eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, até porque me fez recordar alguns momentos do início do nosso Pro Saúde. Eu estava na UNB e trabalhamos logo desde a primeira turma de Pro Saúde no Paranoaia, Itapuã, e com a primeira vez que se ofereceu o eixo de educação, informação e comunicação para a promoção da saúde dentro do Pro Saúde da UNB. E eu tive uma satisfação imensa de apoiar esse grupo, depois encaixamos com o PET e assim até hoje. Quer dizer, hoje, entre aspas, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que eu fiquei muito feliz com a leitura do seu documento, Antônio. Na verdade, foi uma leitura virtual, eu não fiz a impressão do papel. Eu até fiz uma nota aqui, que enquanto a professora estava na leitura e eu aqui marcando no PDF, porque eu já tinha marcado uma primeira leitura, eu sempre gosto quando tem agora essas sessões virtuais, ficar repetindo a leitura à medida que as apresentações são feitas, porque você elimina muitas perguntas, viu, Antônio? Quando você faz uma boa apresentação, como foi a sua, então eu já começo a ver os meus comentários. Quando a apresentação é boa, ela completa o documento escrito e qualquer dúvida que porventura surja, imediatamente nós conseguimos reduzí-la ou excluí-la do processo de apresentação oral. Então eu quero começar a minha avaliação falando de sua apresentação oral, porque é um momento de avaliação também, é quando você, o pretenso mestrando, demonstra domínio sobre o tema, sua capacidade de síntese, você está se preparando aqui para no futuro você ser o professor Antônio, quem sabe, o mestre Antônio fazendo essas inserções acadêmicas na universidade, quem sabe já já você não vai estar aqui entre nós. Então esse momento também é um momento de avaliação da sua performance didática e eu queria dizer que você atendeu suficientemente a esse movimento de síntese, de domínio do seu conteúdo, mas também de oralidade do tema que você se dispôs a estudar nesse período ao lado do professor Eberton. Eu quero dizer também que o seu documento de fato é bem o seu perfil, menino, bonito, comportado, arrumadinho, engomadinho, muito concentrado, muito dedicado aos estudos, ao trabalho. Eu me recordo do dia que nós nos conhecemos e a sua impressão de lá é a mesma que se mantém até hoje, inclusive passando pelos bancos das salas de aula, pelo seu afinco, pela sua competência, pela sua preocupação e eu não estou fazendo isso para lhe elogiar, até porque você não precisa disso, se você sabe exatamente como foi a sua trajetória dentro do nosso curso. Você iniciou quando eu ainda era coordenadora do programa, está saindo já na gestão do professor Gilberto Pucca e se manteve nesse período com a mesma trajetória, a mesma performance. Então, eu quero fazer esse elogio a você e de carona dizer que é bem a cara do professor Everton que te orienta, um documento sucinto, extremamente sintético, direto, objetivo. Eu costumo dar a Z3, quatro, eu diria assim, características, objetividade, clareza, precisão e concisão. As coisas estão no lugar, acompanhando o raciocínio lógico, eu até achei às vezes enxuto demais, não sei se é o meu viés qualitativo que falou mais alto, mas, por exemplo, alguns termos me causaram estranheza, mas eu quero falar de um deles que está bem expresso no objetivo específico e me permita, eu vou ficar sempre fazendo essas voltas e vindas aqui porque eu estou com o seu documento aberto numa outra tela que foi o que eu estava acompanhando durante a sua exposição. Bom, eu quero, então, eu vou fazer como a gente diz, o pente fino, primeiro lugar, dizer que eu adorei você fazer uma citação, uma epígrafe de imediato da sua dissertação, trazendo as cartas Agne Bissau de Paulo Freire, que me encanta muito e quero dizer também que eu gostei de saber por onde você está andando a partir dessa sua apresentação. Se bem que, assim, essa carta de apresentação, eu senti ela muito você, um administrador, um gestor, um gestor público, uma pessoa do serviço, e que foi bom saber que você está agora no Ministério da Cidadania, mas eu queria só que você acrescentasse nessa sua carta, no final, se vocês concordarem, qual a sua motivação desse projeto e o que é que ele contribui para o SUS, porque quando você se apresenta, o seu estudo é intrínseco ao que você pensa, o que você é e o que você acredita. nesse caso, eu compreendo que havia uma relação direta do Antônio do Ministério da Segetes, mas isso não importa, porque você continua um gestor público e o retorno desse seu produto ao Ministério no formato de um relatório técnico, como o professor Everton aqui sugeriu, que é uma outra coisa que eu ia falar, eu penso que isso diz respeito também à pessoa dizer que você ainda está preocupado com esse campo, com a gestão pública na saúde, na educação, em saúde principalmente. Então, eu queria falar do seu objetivo que levantar os dados físicos na parte quantitativa é muito claro e isso é um termo muito usual, mas quando você usa o pé da letra e eu estou falando em termos de semântica, levantar os dados significa realmente levantar, mas quando você analisa os dados, você investiga os dados, ou seja, não são esses os verbos, mas se você e seu orientador concordarem que esse verbo pode ser melhor descrito, por quê? Porque apesar de ser uma dissertação com foco de estudo quantitativo, de análise de resultados, como tudo que nós já vimos até agora, o tema do PET, da educação permanente em saúde, vai chamar um outro bloco de pesquisadores qualitativos. Eu penso que cada vez mais nós temos que dialogar e eu acredito que tenha sido por isso esse convite, mas eu imagino que se você tratar esses dados também de uma forma mais gestora, não analítica, quantitativa, e só mudar o verbo, vai agradar muita gente que lê seu trabalho e não vai se assustar tanto pensando que só tem gráfico, tabelas, números e estatísticas, porque quando vê o nome do seu orientador vai dizer assim, economia da saúde. E ao mesmo tempo, sabemos que é uma área importantíssima que dialoga perfeitamente com todo o nosso campo, mas essa é uma questão que me atrai, então eu acho que se você de repente, dizer que os dados físicos e financeiros referentes a essa implementação, eles tiveram um trato mais humanizado, menos estático, porque inclusive sua análise, a partir do momento eu queria ressaltar, quando vocês trazem resultados e discussões, eu estou acostumada também a, estava, né, quando eu estava na disciplina de seminários de pesquisa 3, onde o pessoal dedica-se aos artigos, eu costumava ver os artigos dos orientandos e orientandas do professor Everton, todos no resultado, discussão, método, bem modelo quantitativo de escrita, de padrão de artigo internacional, e aí você, quando traz o resultado de discussão, o diálogo fica mais próximo, o olhar do leitor, e aí vamos colocar um profissional de saúde, um gestor que não necessariamente tem um perfil acadêmico, consegue dialogar melhor quando as coisas estão mais imbricadas. Nesse sentido, eu quero lhe dizer que eu gostei muito da leitura, ela é muito fluida, não sei se pela quantidade de texto, há muito tempo eu não lia uma dissertação tão boa, com tão pouca página, porque geralmente a gente lê muita página para encontrar pouca coisa boa dentro daquele volume de páginas, mas eu gostei muito dessa sua capacidade de escrita sintética, a ponto de ter sido tão sintético que no seu objeto de estudo você só colocou em duas linhas, eu fiquei assim preocupada, meu Deus, duas linhas de objeto de estudo, então ele foi realmente muito direto no processo, mas assim, eu entendo que você deu o seu recado, eu não posso dizer se é porque eu soube a ler parágrafos, que ler um parágrafo de duas linhas vai me fazer, vai me trazer constrangimento, pelo contrário, me causou clareza em tudo que você apresentou para nós dentro do seu estudo, e eu diria muito bem representado estaticamente nas lâminas que você desenhou para nos apresentar aqui. Eu queria, dentro do meu, desse meu lugar de fala, eu estou me sentindo privilegiada por ter lido todo esse seu documento em primeira mão, e participar, participar dessa, como disse, dessa aula da professora Márcia, eu queria destacar duas coisas que me são caras, uma coisa que você citou não só no texto, mas também na fala, que são os agendamentos políticos, que vão ao encontro da proposta de tomada de decisão do gestor, no caso do SUS, do gestor da política pública, no que diz respeito a essa, digamos assim, a eleição, a elegibilidade deste ou daquele projeto, de sua manutenção, de sua continuidade, de sua valoração, de suas performances, eu diria, na evolução da própria política. Aí eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre essa tomada de decisão do gestor em função de um agendamento que você traz para nós no campo da saúde, cultura e cidadania, mas que também dialoga com as políticas, esse agendamento é muito proativo no que diz respeito à tomada de decisão. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, já que você citou no seu projeto. Eu vou fazer mais outra fala que é, eu senti falta de uma citação, aí o professor Everton imediatamente já nos colocou, do relatório técnico que vocês vão apresentar. Eu sugeriria uma súmula realmente bem sintética, porque você é melhor do que todos nós, aliás, todos nós sabemos que o gestor não tem o hábito da leitura, o relatório técnico não depreciando o hábito da leitura, vou me repetir, ele não tem o hábito de uma leitura mais robusta, um relatório técnico, eu tinha escrito nota técnica, não sei se a nota técnica está muito próxima ou longe do relatório técnico que o professor Everton citou, e meu receio é apenas que ele fique muito longo, mas ele pode ser bem imagético, bem pontual, como é a característica de ambos, mas trazendo para o gestor e para os profissionais de saúde, também na academia, nós vamos ter profissionais estudando amanhã como você, que vão se inspirar no seu documento, seja no âmbito do mestrado profissional ou no acadêmico, e vão sentir falta de trazer pontos específicos do que você achou nesse seu estudo que enfocou esse período dedicado até 2013, e, enfim, era isso que eu queria colocar, por enquanto eu tenho mais uma pergunta, posso fazer a pergunta para você logo, porque aí você fica à vontade para comentar, que é a seguinte, o que trata seu estudo, de fato, em síntese? se fosse uma tese, viu, eu perguntaria assim, Antônio, qual é a sua tese? Como é a sua tese? Eu vou perguntar, Antônio, como é e do que trata seu estudo, caso você fosse fazer uma apresentação desse seu trabalho, e não com slides, mas sim com a síntese do alcance que seu estudo teve. Posso falar? Pode, deve, a sala é sua. Tá, ok. Bom, professor, obrigado aí pelas suas considerações, pelas suas intervenções, e, bom, iniciando aí dos objetivos, no que você coloca dos objetivos específicos, na questão de levantar os dados físicos, realmente tem essa, se você for ver a semântica, né, do verbo levantar, mas é uma consideração pertinente que eu acho que eu posso alterar isso aqui, porque, já indo na sua última pergunta, antes de entrar na agenda política, ela, essa dissertação aqui, ela trata de uma análise da visão profissional do gestor de nível central, no caso, eu estava lá no nível central à época, para mostrar a grandiosidade que é o, que foi o programa PET-Saúde, desde a sua implementação aí nesses quatro editais, no que se refere à análise quantitativa, né, eu sou administrador, formação, com especialização em administração pública, e sempre atuei nessa área de planejamento de orçamento, então, todo o planejamento que ocorreu e que quis também fazer uma demonstração dos dados orçamentários, né, mas não adianta, não adiantava eu chegar aqui e colocar para vocês aqui, ou no meu trabalho, para quem tivesse interesse em ler, aqueles números financeiros sem ter, pelo menos, uma ligação, não na fase qualitativa, de uma análise qualitativa, como seria o trabalho que a Marcia aí sugeriu para uma continuidade disso aqui como para um mestre com um doutorado, que seria estudar o impacto disso que teve na formação, mas no momento o que eu pensei foi, vou demonstrar os dados financeiros, mas eu não posso só colocar aí só o Léo, só o explícito lá nesse trabalho, eu tenho que colocar pelo menos, e tá, e o que que isso gerou, esse montante aí de 400 milhões que o Ministério gastou nesses 4, 5 anos com essa política, o que que isso alcançou, né, alcançou, teve mudanças, sim, consideráveis na parte de educação permanente, na área de, da, da integração, ensino, serviço, gestão e comunidade, toda essa, na, na questão também do desenvolvimento das redes, né, que você teve várias pesquisas em várias linhas aí, várias linhas de pesquisas estudadas, mas também o quanto que significou quantitativamente esse, esse recurso, né, e aí, quantas bolsas teve, teve apoiadas com isso, teve a participação de todos os cursos ou não teve da, da área de saúde, em que regiões teve uma maior participação no programa, no PET, no PET, né, e, bem como, como que houve, como que foi feito esse acompanhamento e o monitoramento dessa política, que, como a Marcia mesmo colocou aí, foi uma política muito inovadora, né, no Ministério, desde a sua implementação, a formação, a, 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 como que ia ser estruturada essa política, desde a forma de implementação, o PET saúde foi uma inovação dentro do Ministério da Saúde e eu creio também lá, na ponta, né, bom, seria isso que trata a minha, a minha dissertação, e quanto à agenda política, sempre que há uma, um novo governo, ele vai lá e coloca alguns problemas que ele quer resolver durante a sua gestão, né, então, nessa agenda política, ele coloca lá seus problemas, para esses problemas é muito utilizado numa, numa ferramenta que a gente usa em administração, que é o gráfico de esticol, que é um, como se fosse uma espinha de um peixe, que lá na ponta você tem, o problema a ser resolvido é a melhor formação dos profissionais de saúde, nas escamas do peixe, ou nas, nas costelas, aí você vai colocando o que que é que pode ajudar nesse enfrentamento, será que é melhorar as condições das universidades, é ter uma maior ampliação, é ter um contato mais direto, ainda na graduação, como que foi o caso do peixe de saúde, entre a academia e o serviço, para que o profissional, o estudante, enquanto ali na academia, fazendo a sua graduação, ele possa ter também um conhecimento do que vai estar esperando ele, lá fora, assim que ele formar, o que é o SUS, o SUS, eu estou falando o SUS de uma maneira genérica, não o SUS, só a parte pública, mas todo o sistema de saúde do Brasil, então, é bem isso, a agenda política, o governo, cada governo, ele vem, estipula ali os seus problemas que são, vai ser a marca daquele governo que ele quer focar, para isso ele queria as políticas de enfrentamento para esses problemas, para resolver esses problemas, e essas políticas se, por sua vez, se desvolvam aí em projetos e programas, como é o caso aí da formação em saúde, que eu bem citei logo no início da apresentação, quanto os outros projetos e programas ao longo desse tempo todos foram surgindo, visando sempre a formação de profissionais na área de saúde, seja de nível técnico, nível superior, nível técnico aí, eu poderia estar dando um destaque aí ao Profile, que foi um projeto que veio aí, que gerou uma grande qualidade aí na parte de aperfeiçoamento e qualificação de técnico de enfermagem, que foi a partir desse projeto em si que houve uma discussão maior sobre a necessidade de ter uma secretaria a nível a nível de governo federal para poder cuidar da formação em saúde, do quão grande foram os resultados que o Profile teve e com isso resultou aí a criação da Segetes. Em seguida aí, várias outras programas que teve, como a gente citou aí, o Promédia, a própria Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e por que não o provável Mais Médicos que o Mais Médicos tem toda a lei de Mais Médicos tem todo um viés de formação também. Então, seria isso. Muito bem, foi de fôlego adentro e no último bebeu água. Antônio, eu fico muito satisfeita com esse seu comentário, eu gosto muito de fazer esse uma arguição, jamais seria, estamos aqui entre pares, mas esse tipo de diálogo porque a gente sente firmeza em sua capacidade argumentativa diante do seu tema e é isso que faz com que a gente perceba o quanto você se dedicou a ele e tem lucidez dos resultados que você e seu orientador alcançaram nessa jornada. Eu, mais uma vez, agradeço e parabenizo a você e o seu orientador, quero dizer que vocês estão hoje muito bonitos, um faz a barba, o outro caprichou no desenho da barba e, enfim, que a quarentena, que o distanciamento, que a pandemia não nos distancie, nos mantenha sempre em afeto, humanizados e que as bancas se tornem cada vez mais saudáveis. Muito obrigada, professor Everton. Nós que agradecemos, Valéria, pelos comentários e eu acho que você falou muito bem o desafio da comunicação, talvez eu venha de uma área mais quantitativa, mas acho que principalmente no mestrado profissional, a gente tem que dosar a nossa forma de apresentar os dados e isso foi muito facilitado com o Antônio, o Antônio tem uma capacidade de escrita que eu rezo todos os dias, porque não é sempre que a gente consegue, então foi uma grata surpresa e aí eu já coloco meus cumprimentos ao Antônio, realmente é uma escrita muito limpa e pouquíssima intervenção teve em mim, então é todo o mérito mesmo do Antônio em relação à clareza, a gente discutiu um pouquinho mais a estrutura, mas a clareza na fala vem dele, e isso também reflete toda a experiência que ele tem, que ele teve na sua trajetória profissional e ter que escrever para gestor é diferente de escrever para academia, então requer da gente uma outra habilidade que é tão importante quanto a habilidade da escrita acadêmica. Então, Valé, muito obrigado pelos seus comentários, a gente vai inserir todas as suas ponderações, eu acho que você está certíssima em relação à questão do verbo lá dos objetivos e talvez até mesmo a questão de esses termos que a gente está utilizando tenha que defini-los melhor, porque não é todo mundo que transita em todas as áreas e mesmo quem transita para a gente deixar bem claro o que é o objeto que a gente está analisando. O trabalho do tema, o tema que é a minha área especificamente, mas foi também muito bom para a oportunidade de conhecer esses dados e conhecer a trajetória do PET-Saúde, principalmente eu tive uma experiência de coordenador de curso do curso de saúde coletiva a gente está para implementar está para ser homologada agora as nossas novas diretrizes curriculares nacionais, a gente vê quão difícil é essa burocracia e depois para você implementar um padrão nacional então acho que só somou essa parte do PET-Saúde e uma das coisas que me chamou muita atenção no resultado do Antônio é que medicina e enfermagem são os cursos que mais demandam ou que mais tiveram projetos aprovados óbvio que são cursos mais tradicionais mas se a gente está querendo implementar essas diretrizes eu acho que a sugestão da professora Márcia de aprofundar isso num doutorado Antônio é quanto que isso pode afetar a formação porque a gente sabe que o curso de medicina ainda é muito rígido em relação a formação de especialidade de talvez não tão envolvido com essa questão dos serviços de saúde e até mesmo nos nossos cursos há uma resistência eu não digo não é uma resistência mas há uma dificuldade de se inserir no sistema tanto é que muitos cursos acabam saindo pela tangência colocando farmácia escola clínica meio que se afastando dos serviços do sistema único de saúde colocando isso dentro da própria universidade e esse foi uma das coisas que a gente tentou evitar ao máximo lá no curso de Ceilândia em saúde coletiva porque os alunos têm que ir para o mundo real e o mundo real é o serviço do sistema único de saúde com todas as suas dificuldades mas não adianta a gente querer trazer para a universidade os serviços que a gente vai estar fazendo uma representação muito mal feita do que é a vida real eu acho que principalmente o curso de saúde coletiva ele está entranhado nessa questão da vivência do fato real da vida como ela é dentro do sistema de saúde a gente não pode se afastar disso e eu acho que verificar o impacto disso na formação principalmente no início a dos profissionais da saúde eu acho que seria um tema muito interessante e já fica hashtag fica a dica aí Antônio para o seu doutorado né então também não vou fazer nenhuma arguição é só pontuar a trajetória do Antônio dentro do mestrado então eu me lembro o encontro Valéria que você era coordenador e você me apresentou o Antônio lá naquela no auditório lá que era acho que uma apresentação da turma nova então desde lá a gente veio trabalhando nessa questão tivemos algumas propostas iniciais que depois elas foram sendo alteradas ao longo do percurso do percurso e eu acho que uma coisa uma característica importante ainda a capacidade intelectual do Antônio o equilíbrio emocional de você ver talvez uma estratégia que foi desenhada no início e que não deu não foi factível de ser implementada e você ter aquele equilíbrio e dizer então eu vou para outra trajetória e vamos apresentar o trabalho e eu acho que isso é importante também e eu acho que o Antônio tem essas duas capacidades tanto a capacidade intelectual quanto a capacidade emocional de ver os desafios sendo percorridos e conseguir avançar mesmo com as dificuldades e o Antônio agora na reta final ainda está com lá no Ministério da Cidadania você está responsável pelo pagamento desse benefício então está extremamente atarefado mas mesmo assim ele conseguiu sempre atender as solicitações de uma mudança ou outra dentro da dissertação então foi muito prazeroso trabalhar com você Antônio espero que essa verve da academia continue e num futuro próximo você ingresse num doutorado mas então Antônio nós vamos agora nos reunir para fazer a sua avaliação não sei se você tem mais algum comentário final nossa queria agradecer mesmo todos vocês professora Valéria que deu a UMP junto com a professora Fátima e o meu grande incentivador para fazer esse mestrado para o Marge Marcia querida né que palavras para dizer agradeço muito as suas intervenções aqui e o professor Everton agradecer muito por estar me acompanhando na elaboração dessa dissertação lógico que a gente tentou seguir por um caminho ou outro mas que no final os dois viram que era conseguir um outro caminho fazer as adaptações necessárias e foi um grande aprendizado que eu tive aí com certeza espero dar seguimento aí no futuro próximo doutorado se Deus quiser obrigado a vocês ótimo obrigado Antônio agora Valéria eu sou novato nessa coisa de tecnologia como é que o Antônio tem que sair será hein porque aí eu não sei se é a nossa e aqui apagou pra mim o que que aconteceu fica aí em aceitar Márcia agora nós de volta pronto conseguimos voltar você tá ouvindo? é o Ricardo é o Ricardo que faz a gente voltar de uma sala pra outra né gente me desculpa mas eu eu sou lerdinho mesmo viu essas coisas eu tava procurando aqui o o link próxima vez eu me preparo melhor viu seu doutorado aí Antônio então Antônio a banca se reuniu então deliberou pela sua aprovação então você tá de parabéns é o novo mestre aí do mestrado profissional é o coletivo viu meus parabéns então eu fiz alguns registros aqui nossos da apresentação eu vou mandar pro Antônio depois você repassa pra todos aí mas Antônio então mais uma vez parabéns agradecer muito a professora Valéria agradecer muito a professora Márcia pelas contribuições e como disse a Valéria né pela aula da professora Márcia isso é muito importante a gente ver a a história viva né aqui a gente também tem muita oportunidade com a professora Fátima né que vivenciou muito a questão dos agentes comunitários e tão é tão bom a gente ver a história do SUS do ladinho da mente é bom demais então agradecer né não sei se você quer falar alguma coisinha Antônio pra gente finalizar eu só agradecer novamente mesmo a professora fez Márcia a professora Valéria o professor aí por esse período aí tá me orientando aí todo durante todo esse percurso aí da confecção dessa dissertação então tá bom pessoal muito obrigado então e uma boa tarde pra todos e parabéns Antônio obrigado tá bom até mais parabéns tchau